Olá gente, tudo bem? Eu me chamo Anderson Henrique, eu faço parte do canal Notáveis Covaias. Hoje no Figura Animada, a gente vai trazer um grande amigo da gente, uma pessoa maravilhosa que todos nós, vidrovalenses, amamos muito. Te convido a você a participar dessa grande entrevista engraçada, reverente e principalmente cônica. Se eu falar com você José Duarte de Faria, você não vai saber, né? Com certeza. Ou vai? Não sei. Será que vai? Não sei. Nesse caso eu falar Zezinho Cinderela, aí com certeza você vai saber. Convido vocês hoje a ver essa entrevista cômica ilhária. Então vem junto com a gente. Mas se puder, claro, se inscreva no canal, dê um joinha lá, isso vai ser de grande ajuda para nós. Espero que gostem do vídeo e vem com a gente. Mas, então, é o seguinte... Ah, mas também esqueci de uma coisa, eu vou pedir para o editor aí, sabe? O editor está sentado no sofá aí, para ele subir uma vinheta aí mais ou menos. Espera aí, ele está me falando aqui que ele tem um orçamento bom, não? Ah, que sobe qualquer um aí, tá bom demais, tá? Vem com a gente. E, é claro, o nome do meu irmão aqui, aqui nesse cantinho. Qual o nome dele é de rosa, editor? Isso, valeu. Agora sim, tá? Agora vamos embora. O nome do seu norte de farinha. O seu norte de farinha. É, famosa, famosa Cinderela. Quanto você recebeu esse nome e por quê? Porque quando eu, aí quando eu comecei, é quando eu comecei a prostituir. Aí me deram esse nome. Dizer assim ou cinderela? É, dizer assim cinderela. Agora uma outra pergunta para você. Em um assalto, você reage ou deixa ele levar tudo que você tem? Deixa eu levar. Você sabe recitar algum tipo de poema? Muito não. Você não é bom nisso não? Não. E qual a sua opinião sobre o sexo, sobre duas pessoas do mesmo gênero? Ah, eu acho alguém é bom. Você acha bom? Eu acho bom. Você curte? Eu vou. Porque se eu fosse, se eu fosse do seu lado, aí tem muitos que tem preconceito. E nós hoje não tem, não pode ter preconceito. Já foi mostrado no congresso que hoje é o casamento de lésbio, casamento de gay. Sim, exatamente. Sabe, então a gente não pode discriminar nada. Então a gente tem que ser aquilo que é. E tem muitos que excriminam. Se der um na rua, eles querem bater, eles querem matar. Então isso não é, isso não está na lei. E para que isso? Todo mundo é um ser humano. Acho que eu acho que todo mundo tem que se viver. Vero do jeito que queira. Certo? Certíssimo. Ok. Vamos aqui, né? Quais são os seus maiores desejos para a vida? Ah, meu desejo para a vida é trabalhar. Ter uma reservinha, porque se o caso eu precisar, para mim, pagar um tasso, eu me levar no hospital, não pagar um médico. Ah, se tem uma pessoa, uma pessoa amiga que está precisando de uma ajuda, se eu tenho um alcance de ajuda, eu vou ajudar. Sabe? Certamente, ótimo. Mas aqui, você, conta para nós aqui. Você teria alguma música que faz lembrar alguém que você plantou amor? Amor do Amado Batista. Qual? É, carta sobre a mesa. Carta sobre a mesa de Amado Batista. É, muito bom. E por que ela faz lembrar esse amor? Porque eu conheci um rapaz, foi o primeiro namorado meu. Ele seria dessa cidade? Já foi dessa cidade, mas agora ele mora igual. Muito bom. Parabéns, hein? Agora, me diz uma coisa. O seu caso com o Fabianto e o Lujiquinho... Não consegue, né? Foi apenas uma aventura passageira ou houve algo mais? Não, mas foi assim, uma coisa passageira, sabe? Não foi assim... Uma coisa de momento? É. Foi uma coisa repentina, sabe? Eles, assim, eles foram carinhosos com você? Foram amor. Nossa. Para, até que está... Está difícil homens carinhosos hoje em dia. É só a gente saber tratar as pessoas. É isso mesmo. Isso mesmo. Se saber tratar, está no mundo que a gente deve ver o olho. Então, se a gente for agressivo, aí eles já chegam agressivos também. Interessante a sua opinião. Então, e você teria algum sonho para realizar naquele tempo? Ah, tenho. E qual seria? Ah, assim, um namorado, casar, abater a vida a dois. Porque eu vivo minha vida sem minha vida só, porque eu já estou acostumado. Mas, então, a gente vai passando, vai passando o tempo, vai passando, então a gente tem que procurar a tampa da panela da gente. Ah, então, o seu sonho, entre aspas, seria encontrar um bofe para você morar junto e cuidar de você. É, construir uma vida. Construir uma, vamos dizer, uma família, entre aspas. Muito bom. Agora, fala para nós a sua comida preferida. Arroz, arroz, feijão, bife e batata frita. Nossa, meu também é tão bom. Ótimo, né? A minha preferida também. Isso aqui é meu prato de todos os dias, sabe? É um prato simples e gostoso. E eu também... Então, agora, agora, vou fazer uma outra pergunta. É, eu fui no mercado, sabe? Encontrei um doce de metoim. Então, o... Então, o dono do mercado me perguntou, é paçoquinha ou é paçoca? Ah, não. Para, 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 para! Para tudo aí! Aí, aí, eu posso tocar. Aqui, aqui. Sabe no filme Lagoa Azul? Dois jovens ficam presos naquela ilha de exerco. Se fosse para escolher, nesse momento, com qual pessoa você queria ficar preso nessa ilha de exerco? Você já assistiu Lagoa Azul, não é? Os dois jovens ficam presos, né? Etc e tal. Então, a King Dorval, tem alguém que você adoraria ficar preso numa ilha de exerco? É casado? É... Não estou falando. Não estou falando. Acho que ele caiu. Interessante. Eu conheço? Sabe que eu conheço? Ah, pai, é. Ele me resgatou na enchente. Moreno. Ah, é? Então, agora a gente vai falar sobre isso também. Eu queria saber. Aquele rapaz, que é o Fabiano Tuiu, que te resgatou da enchente? Então, assim, eu não sei como... Talvez você tenha por ele uma caixão platônica, sabe? Mas eu queria te saber, assim, e se depois disso você encontrou com ele? Estava uma brama? Não, não encontrou, não. Não encontrou mais, não? Não, eu só encontrei uma vez, que eu já vinha da rua, ele estava descendo. Ele estava descendo de moto, parou, conversou comigo. Aí ele falou, quando vai marcar o forrasco? Eu falei, ainda vou marcar ainda. Não, ainda não pode achar que eu marco e mando o perito lá para você. Ah, que bom que você tem os laços fortes com ele ainda, né? É bom, você tem o perito. Falando palavrão, essas coisas, e as pessoas têm que se soltar mesmo. Eu não estou nem aí. O que a gente fala, eu vou falar mesmo. Mas tem que ser o que é, né? É. Eu tenho que mostrar o que eu sou. Agora, qualquer coisa que eu vou ficar dentro do armário, porque sabe, que todo mundo já me conhece, eu vou ficar dentro do armário. Não, eu não sou. Não, eu tenho que... Se eu sair do armário, então eu continuo fora do armário. Exatamente. Falou na minha camada, né? Compose você. Então, o que que... Então, o que que... Porque se eu saio na rua, se eu encontro com você na rua, você não conhece aqui, né? Na minha casa. Se eu te encontro com você lá, com a sua mulher, com a sua filha... Olha o Zezinho, tudo bem? Eu estou de mulher. Você não vai deixar, eu não vou deixar de... De parar você, se você me parar. Eu não vou deixar de dar atenção. Eu não vou deixar. Então, quer dizer, a pessoa tem que ser aquilo que ele é. Então, mostra o que ele é. Seja mais curto, não fale bombozeira. E olha que você vê, hein? E olha que você vê que nem todo mundo... Sempre as horas, a hora que vocês quiserem. Não, mas não acabou não, senhora. Não acabou ainda, não. A hora que você... 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 Agora é o seguinte. Eu vou fazer um jogo com você. Eu vou te fazer uma pergunta e você fala se gosta ou não gosta. Só isso. Eu te faço uma pergunta e você fala, gosta? Aí você fala, não gosta. Ok? Então, eu vou começar. Ok? Então, eu vou começar. Gerson? Gosto. É de mar. Sim. É? E a gente gosta. Você conhece ele? Eu não. É o veiador aqui da nossa cidade. Os borros de mar. É gente fina. É gente fina. Agora, Lula? Gente fina. Bolsonaro? Gosta ou não gosta? Gosto. Não, 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 não. Odete Rotman? Gosto também. Quer conhecer? Mais ou menos, né? Ah, tá. Agora, você é mexerica ou laranja? Laranja. Homem peludo ou homem raspado? Tipilo. Portão e mãos. Dois. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Nossa. Banana na mica ou banana saquarema? Banana na mica. Brejela ou beterraba? Brejela. Daqui ela bem escavassada assim, com a cara de leitão. Jesus. Que demais. Ai, que delícia. Só três, com quatro dedos de lom. Aqui é... Aqui é... Até ele tava lá. Nossa. Tô doido. É... Ô Zezinho. Agora, eu queria que você falasse, que a gente... Eu queria que você falasse agora, é... Sobre, vamos dizer, a coisa mais triste que aconteceu na sua vida. A coisa mais triste que aconteceu na minha vida é quando o homem na mão descobriu qual era dele. Há quantos anos? Com doze anos. Com doze anos você se descobriu? Caramba! Aí foi parar na vitória da conquista. Na Bahia. E depois daí só foi alegria. Aí foi só alegria. Você, 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 em média, assim, na sua vida total, com quantas pessoas você já se relacionou? Com vários. Com vários? Mas assim, homens, casados, separados, não homens... Não, casado, casado, porque aí já fui no sucesso. E com mulher, você já relacionou? Nunca, nunca. Não, isso aí não. Isso aí não tá no meu papo. O seu negócio é homem mesmo? É, o meu negócio é, o meu negócio é masculino mesmo. E... E atualmente você, que função que você aborda? O que você trabalha? O que você faz para sobreviver? Eu trabalho na roça. Mas e você, você nasceu aqui em Guidoval mesmo ou em outra cidade? Não, eu nasci aqui em Guidoval mesmo. E agora, Zezinho, eu, assim, primeiramente, é claro que eu queria que, é claro, que você fizesse aquela dança famosa para a mãe aqui, né? É... O babu tá gemendo? Tô a questão de tocaia. Sou tocaia. Vou colocar aí, assim, ó. E com o rebolado, ó, ó, ó. Aí você pode só fazer gigada. Assim, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Dança, gatinho, dança. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.